O Japão é conhecido por sua bela natureza, como o Monte Fuji e as flores de cerejeira, bem como pelas artes tradicionais, arquitetura e deliciosa culinária japonesa como sushi, udon e tempura. Além disso, mangá e anime são incrivelmente populares e tem fãs em todo o mundo. Há também tecnologias de ponta e cultura japonesa única para descobrir, então você pode esperar experiências surpreendentes e emocionantes todos os dias no Japão. Porém, no Japão, que pode estar cheio de incógnitas, é possível quebrar as regras inadvertidamente. Vamos aprender sobre o Japão através deste vídeo para garantir uma vida segura e agradável no Japão.